Olá, meus amores! Vamos para a nossa aula de hoje, que é de História e Geografia, e o assunto é um meio de comunicação. Qual é o meio de comunicação que a gente mais usa hoje em dia? Quem sabe qual é o nome do meio de comunicação que a gente usa muito? O celular, não é isso? O celular é um meio de comunicação. Ah, é! O celular também tem o computador, não é isso? O computador também a gente usamos muito. A televisão, não é? É um meio de comunicação. A carta, o jornal, não é isso? Também tem a revista, é um meio de comunicação. Mas a gente hoje usamos mais o computador, não é? E o celular, que é o meio de comunicação. E antigamente, muitos anos atrás, o povo usava um meio de comunicação desenhando as paredes das cavernas. Você sabia disso? E hoje os pesquisadores estão descobrindo como um meio de desenhos, né? Eles desenhavam e pintavam. É que não existia televisão, nem celular, nem internet, essas coisas. Antigamente, não existia esse tipo de coisa. E hoje a gente temos, não é isso? Aí são os meios de comunicação. E não esquecendo de fazer também a tarefinha do livro, da página 9 e 10. Capriche na tarefinha, tá, meus amores? Até a próxima aula. Tchau! Um beijo pra cada um de vocês.